Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos em mais uma corrida online aqui porque eu resolvi fazer outro carrinho porque tem alguns modelos RWD que são fáceis de controlar e que eu havia deixado de lado no Forza Horizon 5, tá? Hoje eu vou te mostrar todas as peças e a configuração de tonagem desse lindo Giulia Quadrifólio, um carro que eu gostei muito de correr nas corridas de rua e corridas de estrada, principalmente quando a galera não está apelando, dá para se divertir muito com esse carro, mano. Esse aqui é um daqueles carros que se a gente colocar a transmissão nas 4 rodas não ia dar certo. Nesse modelo aqui a gente vai utilizar motor original também, tá? Eu gostei muito porque a gente não precisa colocar aerofólio para choque do Forza que fica bem interessante. E mudando de assunto rapidão, o pessoal do Forza Motorsport parece que estão preparando novos kits de aerodinâmica, tá? Eu vi no Twitter deles, vamos ver se realmente a gente vai ter novos aerofólios aí do Forza. Mas no Forza Horizon 5 a gente vai continuar com esse aerofólio feião. A atualização é só para o Forza Motorsport atual e para o próximo Forza Horizon. Tem outro detalhe nesse Giulia também que eu achei interessante, mano. O pessoal está colocando diferencial off-road nos carros, tá? E se a gente olhar os números de 0 a 100, o diferencial off-road, ele é alguns milésimos mais rápido do que o diferencial de corrida. Interessante isso, tá? Esse aqui é mais um carrinho tração traseira padrãozinho que dá para controlar de boa. Parece um pouco com o desempenho no Forza Motorsport segurando os carros de lá. É um carro que tem 1.300 kg e 506 HP. Que é um número muito interessante para os modelos da classe A tração nas quatro rodas. Só que esse aqui é um modelo RWD. E a aceleração GS lateral desse carro é excelente também. 1,17 a 97 km por hora. 1,27 a 193. Top demais para carro classe A. Só faltou o CAWD para ficar mais fácil de controlar. Se você não entende nada sobre esse assunto de configuração dos carros, dá uma olhada na lista de dicas que está na descrição do vídeo. Tem lista de dicas do Forza Horizon 5, Horizon 4, Forza Motorsport. Tem dicas até de Fórmula 1 também, tá? A gente gosta de jogar vários jogos de corrida. Inclusive, todos os dias, a partir das 8 da noite, eu faço lives jogando com a galera. E ontem a gente testou esse carro. Acredito que hoje a gente vai fazer uma livezinha de Forza Motorsport, tá? Porque o pessoal quer que a gente jogue o Forza Motorsport. Mas eu vou dar uma olhada em outros carros. Estilo esse carro aqui, que tem um peso bom. O carro pesa 1.300 e poucos quilos. Tem 500 HP. E os números de aceleração GS lateral, os níveis de aderência, são ótimos. Lembrando, se você não quiser fazer configuração de tunagem e só quer baixar a tunagem, olha a lista de dicas na descrição. Tem lista de top carros. Mas é interessante por quê? Porque você pode compartilhar a configuração de tunagem. Chega um momento aí que o seu nível sobe e você consegue vender vários carros por mais de 20 milhões. Mais de 20 milhões não, né? Mais de 10, 15 milhões. O máximo de venda é de 20 milhões, dependendo do nível de raridade do carro. Agora, quem tem nível alto de jogador, consegue vender qualquer carro acima de 15, 18 milhões. É até 20 milhões no máximo. Vamos tunar aqui o Alfa Romeo Giulia para corrida online na classe A, beleza? O carro ficou muito bom e a gente não precisa mexer na estética dele. E eu vou trazer uma corrida online com esse carro aqui também. Composto de pneu de rali. Largura de pneu traseiro no máximo. Estilo de aro eu coloquei este, mas você pode colocar qualquer outro que tem o mesmo peso. Largura de pista traseira no máximo. Linha de transmissão esportiva. Diferencial off-road. Molas e amortecedores de corrida. Redução de peso de corrida. E volante de motor de rua. Essa aqui é a configuração de tunagem e pressão de pneu. Alinhamento. Barra estabilizadora. Molas. Amortecedores. Freio. E diferencial. O nosso carro está pronto para corrida online na classe A. Se você chegou aqui e gosta desses vídeos de configuração de tunagem, deixa o like aí e manda o salve. Se você é novo no canal, já se inscreva porque tem lista de dicas aí. Estou sempre atualizando para te ajudar a melhorar aqui no Forza Horizon 5. E mano, comenta aí o que você acha desse carro. Você acha ele feio? Tem muitos jogadores que não gostam desse carro aqui. Fala que esse carro é feio. Eu acho ele muito bonito, velho. Cara, e aquele diferencial off-road que eu coloquei lá? Eu sei que muitos jogadores vão perguntar, mas em termos de desempenho aqui correndo, ele não mudou muita coisa, nem piorou nada. Mas uma coisa que dá para a gente ver na telemetria é que o 0 a 100 do carro melhora quando você coloca o diferencial off-road. Eu estava até achando estranho porque os caras querem colocar diferencial off-road em carro de corrida e eu não tinha olhado os números e realmente o 0 a 100 do carro melhora, tá? E olha só, tem uma BMW, eu não sei se essa aí é a 1M ou a M2 que está na nossa frente aqui. Dá para aproveitar muitos carrinhos aqui no Forza que eles não são bons traçando nas quatro rodas, mas tem um ótimo desempenho se a gente deixar eles RWD. Eles vão ter o mesmo nível de aderência e de potência dos modelos traçando nas quatro rodas, só que eles vão ter uma manobra melhor, tá? Esses carros, tipo assim, mesmo esse carro aqui sendo um tração traseira que tem o mesmo nível de potência que uma AWD, ele ainda consegue ser melhor na questão da frenagem, saída de curva e aceleração. A única coisa que esse carro aqui perde para os modelos AWD, que são os carros traçando nas quatro rodas, que a maioria a gente tem que colocar, é que esse carro aqui você tem que ter mais cuidado na saída de curva. É um carro que te dá um pouco mais de desafio. É excelente para jogadores que já estão meio que enjoados, sabe? Já andou com um monte de carro. Aí quando você pega esse tipo de modelo aqui que tem um nível de desempenho legal, é um desafio a mais para você jogar o Forza, é um desafio a mais para você procurar outros carros que têm esse mesmo nível de aderência, porque se você colocar a tração nas quatro rodas nesse modelo aqui, o desempenho dele não vai ser bom. E eu tenho certeza que essa BMW aí que eu estou brigando também, se colocar transmissão nas quatro rodas também não vai ser interessante, tá? Esse carro aqui RWD ficou muito bom. E o legal ainda é que a gente tem a questão do controle de largada que o Forza Horizon 5 trouxe para a gente. E isso ajuda demais para a gente ter uma arrancada mais estável com esses modelos tração traseira. Mesmo assim, os AWD como são tração nas quatro rodas, eles têm uma arrancada muito boa. Mas se você tiver paciência e os jogadores que estão na sua sala jogam limpo, você consegue ter um desempenho legal com esse tipo de carro aqui. É só praticar, mano. Vê os tempos que a galera está virando no modo online e tenta fazer a mesma coisa. Beleza? Eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho